Música Olá, eu sou Joaquim Ruela da Frutaria do Bunheiro temos alface, couve, várias hortícolas para venda também temos preço para a revenda quem tiver interessado agradece que nos contactem Obrigado A oficinaria dedicada à conservação das pasteleiras ocorreu no dia 8 deste mês tendo superado todas as previsões A formação foi orientada pelo Francisco Pereira um entusiasta do restauro de bicicletas antigas Francisco Pereira, temos aqui hoje as oficinarias dedicadas à pasteleira tu foste convidado aqui para vir explicar às pessoas comece-se comendo um pequeno furo como é que se faz uma pequena reparação? É verdade a Inês, a doutora Inês lançou esse desafio juntamente com o engenheiro Daniel num projeto de mestrado que está a desenvolver e eu tenho um gosto particular por não deixar morrer estas bicicletas particularmente no nosso concelho que tem uma tradição bastante grande nas pasteleiras e venho de alguma forma partilhar algum conhecimento que tenho com as pasteleiras outras pessoas terão outra forma de fazer as coisas e eu venho partilhar e vai ser um momento de discussão fundamentalmente de discussão de partilha de saberes onde os mais novos interagem com os mais velhos onde há pareceres e formas de trabalhar as bicicletas de manutenção e restauro da bicicleta recuperação da bicicleta que são conceitos diferentes e onde vamos partilhar isso fundamentalmente é isso que vamos fazer vou explicar algumas como conservar as partes cromadas que já estão cheias de ferrugem que nós queremos manter esse traço de antigo explicar como manter também as partes de ferro e depois por fim vou montar uma bicicleta completamente do início ao fim está em peças estão ali em peças e vou no princípio ao fim procurar montar a bicicleta e sair a andar aqui da bicicleta vai ser penso que vai ser interessante vamos ter aqui várias fases do restauro e recuperação de uma bicicleta Inês, aqui hoje a oficinaria das pasteleiras falamos com o Francisco Pereira ele que vai dar a formação eu portanto com os colegas a tia vou-te perguntar esta oficinaria já está às inscrições porque isto bicicletas e Mortosa não há diferença não é? Exatamente já vamos na sétima oficinaria já vamos no segundo ciclo a pasteleira efetivamente está a assumir um papel de grande relevância no conceito da Mortosa mesmo aquelas pessoas que tinham a bicicleta na garagem que já não dava grande valor começam agora a ir à casa do avô e da avó e tentar recuperar aquilo que é antigo para depois poderem passear pela Mortosa com grande orgulho Andas de bicicleta? Ando Sempre que podes, não é? Sempre que posso mas penso que também com todo este projeto que se está a desenvolver em torno da bicicleta na Mortosa também é uma forma de incentivar as pessoas a utilizarem do dia a dia mais ao fim de semana de substituirmos o carro pela bicicleta Táxis Caralho ao seu serviço 24 horas por dia sempre disponível para si a qualquer momento possuímos 3 táxis de 5 e 9 lugares para o melhor servir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL